Até mesmo o caminhão do corpo de bombeiros teve dificuldade para chegar ao local onde um motorista está avilhado. O carro dele foi arrastado na Alameda Barrinha, em Rio Verde. O carro branco também foi levado. A água subiu tanto e tão rápido que o asfalto desapareceu. A avenida virou um rio com correnteza forte e a chuva veio acompanhada de raios. A correnteza derrubou as motos. Sempre um susto para quem acha que a chuva vai levar. E tinha força mesmo para isso. O vento chegou a 51 km por hora. Sacudiu as palmeiras e amontoou os carros estacionados. Derrubou árvores e piações elétricas. E no Corrego Barrinha, um local de área de risco, ficou várias pessoas dentro de alguns veículos ilhados, sendo necessária a intervenção do corpo de bombeiros, através da equipe de busca e salvamento e resgate, onde prontamente deslocaram até o local citado. As pessoas não tiveram ferimentos. Inclusive, um animal também foi resgatado devido a chuvas, uma arara. E também ela foi colocada em segurança. No desnível de pista, uma cachoeira se formou. Choveu 18 milímetros em apenas 20 minutos. Essa condição de chuvas extremas e ventos intensos que estão acontecendo no nosso município, é consequência, sim, das mudanças climáticas que causam os extremos climáticos, tanto de chuva, temperatura e vento. E isso, claro, ganhou força com a intensidade do El Ninho que está atuando esse ano, que é classificado como um super El Ninho. Se os ventos do sudoeste estiverem trazendo essa mesma chuva para cá, há gente que se prepare.